Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui um pouquinho de repouso porque a barriga tá judiando um pouquinho agora nessa fase final e eu quero aproveitar e falar com vocês um pouquinho sobre deserto. Eu estive com um casal de amigos e a gente compartilhava das dores uns dos outros, né? E comentando as infinidades de experiências que se vive quando você está no deserto ou o que você queira chamar, né? A sua cruz que você precisa carregar, as tempestades, os levantes, enfim. Acontece que deserto é um lugar onde nós somos moldados, onde nós somos testados, onde nós vamos precisar enxergar coisas que fora do deserto você meio que fica cego pra elas. Então o deserto é um lugar onde você aprende a se curvar, onde você sofre, onde você vive o extraordinário de Deus. Então se você ainda não vive um deserto em alguma área da sua vida, fique certo que logo logo ele vai acontecer, porque há propósito inclusive nos desertos e nas tempestades que a gente vive. E a gente conversava sobre isso e eu falava assim, a sensação que dá é como se você estivesse diante de uma tela vendo toda a sua vida desmoronar. Por quê? Porque no deserto você vai ser refeito, você vai ser reconstruído. Você vai entender muitas coisas, você vai ter que recorrer na perda, na solidão, no sofrimento, aquele que pode de fato te socorrer que é Deus. Mas eu quero compartilhar algo com vocês muito específico do que acontece no deserto. Além de tudo, além das perdas, além da obediência, além de ter que se curvar, de aprender a orar, de aprender a ter fé, existe algo muito importante que acontece dentro do deserto que é você descobre quem é quem. Pensa comigo, quando você faz uma transição de religião, quando você faz uma transição de carreira, quando você toma uma decisão ou quando as pessoas descobrem algo sobre você, a primeira coisa que acontece dentro desse processo todo é você descobrir quem é quem. E isso também faz parte da obra de Deus, que você descubra quem é quem. Por quê? Porque nem todo mundo vai seguir dentro do mesmo propósito com você. Então, muita gente se revolta além das perdas, além da tempestade, além daquela dor, daquilo tudo que está vivendo. A pessoa se revolta quando ela percebe que, de repente, durante muito tempo, ela foi útil para outras pessoas, ela ajudou, ela estendeu a mão. E no momento que talvez você mais precise, essas pessoas te viram as costas. Eu sempre digo, alguém bateu na sua porta para te entregar uma xícara de açúcar? Mas eu tenho algo também para te dizer que isso é muito positivo, porque nem todo mundo vai caminhar no mesmo propósito que você. Isso faz parte do plano de Deus, ok? E é importante mesmo você observar, poxa, fulano, eu servi, eu fui útil, e nos momentos onde eu tomei as minhas decisões, meu Deus, dá para contar nos dedos quem são os amigos que ficam, quem são as pessoas que te apoiam. E sabe o que eu quero te dizer? Eu experimentei muito disso. Eu achava que eu tinha milhares de amigos, e hoje eu consigo contar nos dedos quem são as pessoas realmente de fé, de caminhada. E a gente se decepciona muito, inclusive com pessoas próximas, sangue do seu próprio sangue. Mas isso, mais uma vez, isso não é ruim, isso é necessário. Por mais que doa, nós precisamos agir como Jesus. Lembra que Jesus foi útil, fez muitos milagres, salvou muitas vidas. E aquele mesmo Jesus que foi útil, que salvou, que milagrosamente cuidou, amou, as mesmas pessoas que foram curadas diziam, crucifica-o. Entre Jesus e Barrabás, as pessoas gritavam, solte Barrabás. Então, entenda, dentro do deserto, você vai sofrer, você vai aprender, mas a ideia é que você tem um coração completamente reformulado. E que, você não está sozinho, muitas costas vão ser viradas para você, mas a verdade é que tantas outras pessoas serão levantadas para caminhar junto com você, que tem o mesmo propósito, sabe, que tem o mesmo coração. E Jesus, independente de tudo que ele sofreu, ele permaneceu amando a humanidade, ele permaneceu, ele finalizou a sua vida, com um coração extremamente doador, perdoador. Então, eu quero te dizer, que se você tem enfrentado isso, você não vai morrer, você só vai reconhecer quem é quem. Existem pessoas que vão estar contigo, em qualquer situação, e existem outras pessoas que vão te abandonar, e esse abandono é devido, para que você consiga entender, viver, e seguir rumo, aquilo tudo que Deus tem para você. Então, não se revolte, ame essas pessoas. Eu digo, eu hoje sei quem é quem, mas eu escolhi ser a Ana Paula, que estende a mão, e que sabe como é os desertos que as pessoas vão viver, seja ele financeiro, seja ele emocional, espiritual, social. Então, eu quero ser aquela que eu estou contigo, se você precisar de mim, se você precisar expandir a sua mente, trabalhar ferramentas que vão te ajudar, a enfrentar o deserto com outros olhos, a se preparar e aceitar, que na verdade você está sendo moldado, que você está morrendo, para aquilo tudo que você imaginava que era, para viver uma nova criatura, para ser uma nova criatura, e nunca se esqueça, que Jesus, as mesmas pessoas que curaram, que foram curadas, que receberam benefícios de Jesus, gritavam, crucificam. Então, está tudo sob controle, é assim mesmo que as coisas funcionam, e ninguém morre, porque vai observar quem é quem, muito pelo contrário, você pode escolher, se revoltar, além de tudo que você está vivendo, no meio da tempestade, ou entender, que tem pessoas que, não vão caminhar com você, não vão te aplaudir, não vão te reconhecer, mesmo que você tenha sido útil, e se tratando de dinheiro, então, piorou, porque quando se trata de dinheiro, a sensação que nós temos, é que somos rodeados de pessoas, mas isso é um entendimento mentiroso, porque bastou você perder tudo, bastou você mudar de lado, bastou você tentar de, deixar de atender, algo que o outro queira, que as coisas mudam, da mesma, assim, em segundos, então, não se revolte, ame, essas pessoas, se elas precisarem de você, tenha sabedoria, aprenda no deserto, a ter um coração, doador, a ter um coração, que se estende, não importa o erro do outro, não importa, se o outro, te virou as costas, se o outro, não esteve contigo, nos piores momentos, da sua vida, ainda assim, você pode escolher, que tipo de ser humano, você quer ser, e foi no deserto, que eu aprendi, que, nem todo mundo vai caminhar comigo, nem todo mundo vai curtir, nem todo mundo vai me aplaudir, nem todo mundo vai me perguntar, se eu estou precisando de ajuda, né, e pasmem, são pessoas que estão bem próximas a você, ok, mas a vida, independente disso, a esperança, a cura, você pode sim ajudar milhares de pessoas, que também estão vivendo uma tempestade, ok, que também, é, estão vivendo momentos, que elas acreditam, que nunca vai ter fim, tudo passa, inclusive, o deserto, descubra quem é quem, e entenda, que faz parte do seu propósito, tchau.